Vem aí, 29 de outubro Não escamam, não é o meu corretor Não escamam, não é o meu corretor Tô no celular, vamos te bombar Bebe todas as cartas de cara Pedi um grande amor, eu sei o que fazer Abri com o locutor e quem tá atingindo sempre Um mega show inesquecível Não embarto herança, todo mundo cansa E todo mundo cansa, e todo mundo cansa Não embarto herança, todo mundo cansa E todo mundo cansa, e todo mundo cansa Herança Vinte e nove de outubro, na Mansão Paliano